E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Hugo Reis, rapaziada E bom, nesse vídeo vai ser um compilado, igual no último vídeo, nossa que sol Vai ser um compilado, rapaziada, igual no último vídeo, de motovlog e daily vlog, mano Eu gostei bastante desse formato, que eu consigo mostrar um pouco do meu dia pra vocês Juntamente com o motovlog, que é a coisa que vocês mais gostam, certo rapaziada? Então se você é novo, já se inscreve no canal, fechou? E tamo junto, rapaziada! Rapaziada, eu tô com uma visita aqui na minha casa, eu vou mostrar a moto deles Vamos ver se você acerta quem é, certo rapaziada? Vou mostrar a moto primeiro, depois vou mostrar a pessoa pra ver se vocês acertam Rapaziada, vamos ver se vocês conhecem essa XRE vermelha aqui, mano Ela não tá nada alterada, porque ele acabou de comprar essa moto, certo rapaziada? Ele só colocou aqui um medalhão, certo? Mas vamos ver aí se vocês acertam de quem é essa moto, rapaziada? O bichão lá em cima tá capotado, tropa Pra quem acompanhou o último vídeo do canal, rapaziada, viu que eu comprei essa XRE aqui E logo em seguida eu sofri acidente com ela Até tirei aqui, ó Lasquei toda a minha mão Mas é o seguinte, rapaziada Vamos começar a deixar essa XRE com a minha cara, certo rapaziada? Pra quem me acompanha sabe que eu gosto bastante de XRE, certo? Então agora vamos deixar ela do meu jeito, rapaziada Vamos colocar um retrovisor que tá sendo lançamento Lançou, tem mais ou menos um meizinho, certo? Vamos trocar esse aqui, que já tá ultrapassado Fechou, rapaziada E também vou colocar mais um acessório Que só vai saber esse acessório quem acompanhar o vídeo completo É um acessório pequeno, mas vai dar uma boa mudança na moto Fechou, rapaziada? Então acompanha a bichona tá zera, certo? E é isso Preciso também trocar, mano, essa capa do banco Eu acho que o moleque dava uns graus Tirou a traseira pra mandar o banco Mas eu não gosto A moto com a aparência de jogada, sabe? Então eu vou trocar a capa do banco Tá difícil de achar essa azul Se eu não conseguir achar a azul Eu vou ter que colocar a preta mesmo Mas assim eu tenho certeza que ela não vai ficar Fechou, rapaziada? Então vai acompanhando aí Vou levar a CBR agora pra fazer Trocar o retentor de bengala que tá estourado Fechou? Então já voltamos aí, rapaziada Meu vizinho ficou um pouco bravo comigo, tropa Acabei de ligar a moto CBR é uma piada, rapaziada Não é nem porque eu quero É porque é uma moto pipoca mesmo Logo aí é doido, rapaziada Bora levar a moto ali pra trocar o retentor de bengala Rapaziada, essa tá gritando Só vou esperar o bigode ali Aí, lá, já vai Nu! Vamos lá, já vai Vamos lá, já vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. A oficina já é ali, já. Tchau, tchau. 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 Ficou da hora.